Bem-vindos a mais um bloco informativo da Cisaba TV. No passado dia 13 de dezembro, a Escola Profissional Cisaba apresentou no Largo da Oliveira a peça de teatro intitulada Sentir a História, no âmbito das comemorações do 10º aniversário da classificação do Centro Histórico de Imarais como Património Cultural da Humanidade. Os alunos do 11º ano de curso de comunicação, em exercícios de filmagem, registaram o acontecimento e fizeram a reportagem para a Cisaba TV. A Cisaba TV No século XIV, o destino de Guimarães cruzou-se com o D. João, Mestre de Aviz. Escrito e ensinado por professores e alunos de diferentes cursos, com colaboração da Direção Pedagógica da Escola, foi apresentada à peça de teatro Sentir a História, sobre olhar atento e dizer nas pessoas que, apesar da chuva, se juntaram debaixo das arcadas para assistirem a este projeto de teatro e pesquisar. Eu queria ajudar a Virgem Maria para vencer os castelhanos. Como prova do meu profundo agradecimento pela vitória, mandei reedificar a Igreja da Nossa Senhora da Oliveira. Guimarães ficaria para sempre no meu coração e na minha memória. O mesmo acontece com o meu filho Afonso, que aqui mandou edificar o seu palácio, espaço Tucos Bragança, e que por amor pedicou à sua jovem esposa, Constança de Noronha. Qual a importância que tem esta peça para a peça Isave e para a cidade de Guimarães? Ora bem, esta peça é importante para a cidade porque hoje comemoram-se os 10 anos da classificação da cidade a património cultural da humanidade. e para a Isave porque tem o privilégio de poder participar nessas comemorações. E nesse sentido desenvolvemos esta atividade de forma a homenagear 10 pessoas que foram importantes, 10 figuras históricas que foram importantes para a nossa cidade. Poderíamos ser homenageados muito mais porque Guimarães tem esse potencial, mas fizemos uma seleção dos que consideramos mais importantes ao longo dos tempos, desde o século X, com uma Dona Dias até aos nossos dias. Eu, Dom Manuel, pela graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, da Canha e da Aleimar, concedo de carta de foral à vila de Guimarães, em conformidade com o foral del rei Dom Afonso Henriques e de seu pai, Condão Henrique, que este foral, concedido no ano de 1517, contribua para o seu desenvolvimento e progresso. Deu, tudo dá trabalho, mas costuma-se dizer que sem trabalho não há nada e as coisas também que são trabalhadas têm outro sabor. É evidente que há sempre um trabalho, quer da parte dos professores, quer da parte dos alunos, porque nós temos um horário a cumprir e, portanto, os ensaios só poderiam ser feitos no final das aulas e aos sábados e, portanto, nisso os alunos da CISAB foram exemplares e foram maravilhosos porque estiveram sempre disponíveis para que este trabalho pudesse ser possível. Quanto tempo levaram a preparar isto tudo? Foi assim um bocadinho de tempo recorde. A proposta foi-nos feita em meados de outubro e para apresentar hoje, portanto, tínhamos cerca de dois meses para escrever a peça desde o início, ensaiar e apresentar, mas tudo se conseguiu. É como eu costumo dizer, com trabalho tudo se consegue. E aí Llego, gózalo, es mi batu dance A peça foi repetida no dia 21 de dezembro no Infantário Nunes Simões, a pedido daquela instituição, uma vez que, devido à chuva, as crianças não poderam estar presentes num ar de Oliveira. No âmbito das mesmas comemorações, a E.P. Cisar apresentou no Salão Nome da Assig o livro Quantos com Património. Num espaço a abarrotar, leram-se histórias a alunos do primeiro ciclo que as adoraram. Parabéns-te. O livro contém as histórias ilustradas alusivas a 10 monumentos da cidade de Guimarães e foi apresentado no Salão Nobre da Assig, no âmbito das comemorações do décimo aniversário da classificação do Centro Histórico de Guimarães com Património Cultural da Humanidade. Escrito por um dos diferentes cursos, com a participação das professoras Marta Pacheco e Clara Vasconcelos, ilustrado pelos alunos do 11º ano do curso de Desenho Digital 3D, com a colaboração do professor Alexandre Reis, foi lido sobre o olhar atento de dezenas de crianças do primeiro ciclo. E descobriu que é ali mesmo. Aquela colina é perfeita para eu mandar fazer o castelo. Ora, este castelo tem que servir de refúgio, no caso nós estamos em cima disso. E porquê esta ideia de contar histórias de Guimarães às crianças? Porque faz 10 anos, não é? A ideia surgiu daí da comemoração dos 10 anos do património mundial e porque deve ser desde pequenino que este património deve ser estimado e deve ser comemorado e celebrado e a ideia foi um bocadinho essa, pegar nos 10 monumentos, em 10 monumentos e fazer histórias alusivas a esses 10 monumentos. Foi trabalhoso este projeto? Claro, todos os projetos dão muito trabalho e um projeto que envolve 10 histórias, todas elas ilustradas, dá sempre muito trabalho, claro. Entre os monumentos, Tomás tinha um favorito, os antigos passos do Conselho. Para além do achar curioso o facto do edifício Paragular de Oliveira, da Praça de Santiago, fascinado em estátulas das duas caras. Então, eu sei que são alunos de turismo, 11º ano e também sei que vocês estiveram a escrever estas histórias que foram hoje contadas às crianças. Como é que foi trabalhar neste projeto? Eu acho que foi um projeto um bocado trabalhoso. Acho que teve uma saída positiva e acho que os meus gostaram e é bom uma pessoa ter uma experiência destas na vida. Compensou, portanto, ver a reação das crianças a este vosso trabalho? Compensou. Deu muito gozo e eu fiquei muito satisfeita. Foi uma valorização do nosso trabalho e o facto das crianças serem sinceras, não tenho palavras. E tu gostaste de vir assistir este conto de histórias? Sim, gostei. E aprendeste muito sobre a cidade de Quimarães ou já sabias? Bem, a maior parte já sabia que eu nasci aqui e conheço-me para esta cidade. Obrigado, tu ficaste com o livro. Vais ler aos teus amigos? Aos meus amigos não, mas foste sempre em casa. Por hoje é tudo. Parabéns-os, contigo juntos, já sabe. Consulte o site da escola. www.tpsisaf.pt O canal no Youtube ou a página do Facebook da SISAP TV. Eu sou a Angela Fernandes. E eu sou o Domingos Fernandes. SISAP TV. Muito bem. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto